Lá, lá, uê, lá, iá, lá, uê, lá, iá, lá, uê, lá, iá, lá, uê, 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 E a doção do meu sorriso, eu sei Fiquei culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão O Brasil, uma saudade do meu amor A minha tristeza sem churro Espeito a vida no paraíso, fiquei mais esperosa de te encontrar Viva a lembrança do teu olhar e a doçura do teu sorriso Eu sei, não pago por te perder, eu não queria se arrepender Mas estou mais que arrependido, quer de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão A minha felicidade vai depender do seu perdão Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão A minha felicidade vai depender do seu perdão Se o sonho acabar, só vem andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Vou te aliviar, se não for vulgar E não se exibir por castigo Dois povo perigo, dos nossos amigos Me virei chorar, não quero não imaginar Se o sonho acabar, se o senhor chega e me encontra Oh, Sander, eu lhe peço um favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou preparado pra te encontrar No braço de outra pessoa Não, eu não estou preparado pra te encontrar Tente me preservar, o que a gente vai depender do seu perdão Que você não for vulgar Pois corvo o perigo, dos nossos amigos Me virem chorar, não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No santo eu lhe peço um favor Respeito insano, se agradeço e confano Que foi nosso amor, nosso amor, nosso amor Não vou trocar, não vou trocar No santo eu lhe peço um favor Respeito insano, se agradeço e confano Que foi nosso amor, nosso amor